No extremo sul do planeta, um continente reserva inúmeras descobertas. A Antártica é tema da diversidade, que está começando agora. Hoje, no Centro Cultural Museu da Casa da Moeda do Brasil, no Rio de Janeiro. Quando você pensa em Antártica, certamente pensa em muito gelo, mas nem sempre foi assim. Essa é uma das coisas que a gente descobre quando vem na exposição, quando nem tudo era gelo? É isso. Essa exposição mostra um pouco do que é a Antártica hoje, das pesquisas que são realizadas lá. Mas também mostra o que era a Antártica num passado muito distante. Como é que a gente pode descobrir o passado? Bem, a Antártica não é só gelo, ela tem uma exposição de rocha. Então, justamente no nosso trabalho lá, é pesquisar esses restos de organismos do pretérito, que são os fósseis. Então, através dos fósseis, nós podemos reconstruir um pouco desse passado, desse continente. Que era uma exuberante floresta equatorial, tropical. E é bem diferente do que é hoje. Isso é uma das funções importantes da pesquisa, né? Exatamente. Tanto olhar para o passado, quanto o presente. A gente sabe que tem uma interação muito forte, tanto animais marinhos, aves, mas também poling, plantas, etc. Que são trocadas entre o continente das Américas com a Antártica. Então, isso também tem uma influência humana, né? Porque tem muitos visitantes todo ano. Então, é importante a gente monitorar como que é o impacto das visitações e das pesquisas na Antártica. E também ver como que os patógenos, por exemplo, o micro-organismo, são trazidos e levados de volta. E como isso pode impactar na saúde humana, no nosso caso, no ambiente, na saúde animal. E tem também todo um aspecto de interação climatológica entre a Antártica e a América do Sul, por exemplo. O Brasil está há aproximadamente 37 anos na Antártica. Então, a primeira vez que o Brasil foi para a Antártica foi nessa época. E desde então, todos os anos, o Brasil manda equipes de outubro de um ano até março do ano seguinte. Equipes de pesquisadores que desenvolvem suas investigações nas mais diversas áreas da ciência. Como, por exemplo, glaciologia, estudos de solo, estudos de micro-organismos, estudos de geologia e paleontologia. E também estudos oceanográficos. Isso tudo está dentro do programa ProAntar. Sim, o programa Antártico Brasileiro é um programa institucional do governo brasileiro. que é financiado por diversos órgãos governamentais. E a infraestrutura para ele acontecer, a logística, é feita pela Marinha do Brasil. Agora também a Fiocruz vai chegar nessa pesquisa. Sim, nós vamos pela primeira vez para a Antártica realizar uma pesquisa com relação aos patógenos existentes lá. E também, quem sabe, aos possíveis novos patógenos que possam estar ocorrendo por lá. Então, daqui a pouco você vai para o continente Antártico. Qual a expectativa? É muito grande. Já comecei a trocar figurinha com a Juliana, né? Para saber das dicas. E a gente espera encontrar muita coisa interessante. Trocou figurinha porque você já esteve lá quatro vezes. Sim, o nosso projeto começou em 2006. Depois eu coordenei por três vezes equipes em campo na Antártica, dos anos de 2015 a 2018. E foram sempre missões de aproximadamente três meses com em torno de 45 a 50 dias de acampamento. Então, o nosso projeto, diferente de muitos outros que ficam sediados em estações ou que ficam sediados nos navios da Marinha, nós somos lançados na Antártica em acampamentos por um longo período. Sofremos todas as provações do ambiente e, ao final desse período, somos recolhidos e trazidos de volta ao Brasil. Você também já passou por essa experiência. Sim, recentemente eu estive, de novembro a finalzinho de janeiro, um campo de 50 dias. Foi meu primeiro campo também, pelo projeto Paleoantar. Então, ficamos 50 dias acampados, também tivemos as provações e é indescritível. O projeto Paleoantar? Paleoantar. Justamente o projeto que é coordenado pelo professor Alexander Kjelny e coordenado também pela Juliana. E, basicamente, a respeito da prospecção de fósseis para aquela região, seja de plantas, animais, tanto invertebrados quanto vertebrados, e tentar reconstruir o que era aquela região naquele passado, que é bastante diverso. A gente aqui na exposição pode entender um pouco melhor essa aventura que eles começaram a nos contar a partir do que está exposto nessa sala, né? Isso. Nessa sala, a gente está expondo justamente o que é a Antártica hoje e um pouco de como se realiza essa pesquisa lá na Antártica. Então, a gente apresenta as formas como se chega lá, né? Que, na verdade, passam por vários meios de transporte, vários dias, né? Uma saga até os pesquisadores chegarem na Antártica. E um pouco do que eles encontram lá. A gente apresenta um pouco dessa relação da fauna da Antártica e também como é o acampamento, né? Que a Juliana falou. Como os pesquisadores ficam e fazem a pesquisa lá na Acampados. O Inha ainda também não teve a oportunidade de ir, né? Não, ainda não. Mas já, já. Já, eu espero que sim. E esse ambiente inóspito não te assusta? Não, a mim particularmente não. Mas a gente, obviamente, já tem que passar por uma série de exames médicos, por treinamento da Marinha, para ter o nosso certificado, que será aprovado para poder participar da missão. Aqui a gente está vendo, por exemplo, os acampamentos que é atrás, né? Quando você fica num acampamento desse, você fica confinado, por exemplo, numa barca dessas em momentos de tempestade? Sim. Elas são projetadas para justamente suportar essas grandes tempestades que tem na Antártica, que é o que faz, é o mais extremo do continente, é justamente os fortes ventos e associado à abastação térmica também. Então, por exemplo, aqui temos uma jabuti, que ela é bem projetada para suportar esses fortes ventos, e do lado temos uma VE, que é uma barraca individual, que é onde a gente dorme e onde a gente tem um aposentro mais particular, assim, para a gente ficar com as nossas coisas pessoais e tal. Também tem um pouco de privacidade, porque afinal você passou lá 50 dias. Sim, são 50 dias confinados com aquele grupo, então o confinamento é bem intenso, assim, e o trabalho, você fica 50 dias ali e está com aquelas pessoas o tempo todo. Então, faz parte de ter um pouco de conforto, assim, e faz parte do bem-estar do acampamento. Você falou que essas pesquisas ocorrem apenas em um determinado período, né? Sim. O programa Antártico leva pesquisadores à Antártica a partir de outubro de um ano e eles voltam ao Brasil em março do ano seguinte. Ao longo desse período, diversas equipes viajam para a Antártica e ficam em momentos diferentes. Então, alguns projetos passam 15 dias, outros passam 3 meses, como é o caso do nosso. Porque demanda muito tempo essa logística de sair da área de fácil navegação próxima às Ilhas Shetlands, onde está localizada a Estação Brasileira, e ir para essas regiões mais distantes onde o nosso projeto realiza a pesquisa. Só para você ter ideia, o nosso projeto é o ponto que... É o projeto que vai mais ao sul do programa Antártico Brasileiro. Então, os mares são muito congelados e a navegação é muito complexa. Então, já aconteceu de a gente ficar 20 dias dentro do navio tentando chegar na área onde o acampamento ia ser realizado. Ou seja, é uma grande dose de aventura quando se fala nessas pesquisas também. Então, no próximo bloco, um pouco mais do que era a Antártica há 70 milhões de anos. Não sai daí, a gente volta já. O Unidiversidade está de volta no Museu e Centro Cultural Casa da Moeda do Brasil, falando sobre a Antártica. E agora a Fiocruz vai levar uma pesquisa ou vai buscar também elementos a serem pesquisados aqui. Por quê? Qual a importância disso para a Fiocruz? O nosso projeto está englobando mais ou menos 10 laboratórios com especialistas de praticamente todas as áreas das doenças infecto-parasitárias. E, basicamente, o que nós queremos fazer lá é coletar solo, água, fezes de aves, para ver se esses patógenos estão lá. E também, quem sabe, encontrar algum novo. Que pode vir a causar novas doenças, inclusive. Exatamente, pode vir a causar novas doenças. E para o Museu Nacional? Em termos de relevância, é muito importante porque ali você tem um registro raro para a Antártica. A plantologia e a geologia na Antártica é difícil justamente por causa do gelo. Então, como você tem uma camada de gelo muito grande, você não consegue acessar o solo. E ali, justamente na área que a gente vai, é uma das poucas áreas que podemos ter um amplo acesso ao material fossilífero. E não só isso, como os organismos, eles são também o testemunho da história, da divisão desses continentes. Então, ajuda a gente a entender como é que era o clima, como é que estavam se relacionados e também a testemunho da última ligação do continente com o Brasil e a América do Sul em si. Isso a gente vê aqui também na exposição, né? Que nem sempre a Antártica morou lá, tão no sul do planeta, né? Sim, durante a deriva continental, a Antártica, no final do período Cretáceo, ela estava formando um supercontinente junto com a América do Sul, a Austrália, a África e a Índia. Então, no final do período Cretáceo, aproximadamente 70 milhões de anos, a Antártica se desgarra desse supercontinente e começa a migrar para o polo. Então, quando ela chega no polo sul, é que ela começa o seu processo de congelamento. Até então, ela era uma Antártica tropical, com temperaturas muito semelhantes àquelas que a gente encontra hoje. Isso baseado em estudos de isótopos das cascas, das conchas, né? Dos moluscos fósseis que são encontrados lá. Então, a gente tem como saber a quantidade de oxigênio, a provável temperatura que esses oceanos tinham no passado. E isso a gente resgata quando a equipe vai à Antártica e traz esses fósseis para o laboratório. Ela, com essa explicação, nos demonstra essa capacidade, esse potencial que há numa descomberta paleontológica, né? Sim, com certeza. Cada fóssil ali é o único e tem toda essa importância em si, para a ciência, e é inestimável. A gente tem que pensar que a Antártica é a última fronteira do conhecimento. Qualquer outra área do nosso planeta já foi explorada de alguma maneira. E pela Antártica não ter tido uma população originária dela e só há muito pouco tempo ter começado a pesquisa naquele ambiente, então, qualquer coisa que você descubra hoje em dia ali, ela vai ser uma descoberta muito importante e vai ser única. No caso específico da paleontologia, onde o registro é o fóssil, e às vezes esse registro é um fragmento de um organismo, ou ele inteiro, você não tem a réplica desse organismo. Então, chegar lá primeiro, coletar isso e buscar retirar toda a informação que você tem dele, é o que faz, o que traz a força para a pesquisa científica antártica. Porque no Ártico há povos originários, né? Sim, o Ártico tem uma história de colonização, você tem culturas que são originárias do Ártico, então ele foi explorado já há centenas de anos, enquanto a Antártica só há poucas décadas começou a ser explorada. Na outra sala da exposição, a gente tem esses fósseis que nos ajudaram a construir, a reconstruir essa história, e também tem réplicas de animais que viviam lá. Isso, a gente tem réplicas de animais, de lagartos marinhos que habitaram esse continente há 70 milhões de anos, então o público tem a oportunidade de conhecer um pouco de como era esse planeta nesse tempo, que é completamente diferente da realidade que a gente tem hoje. Inclusive dinossauros. Inclusive dinossauros, pterossauros, lagartos marinhos. É interessante, né? Porque a gente faz esse passado e presente, como você falou aqui, e também prospecta coisas para o futuro, né? É um mundo de conhecimento mesmo, a partir de um continente ainda desconhecido. É, exatamente. A gente pensa porque a Antártica é fria e é tudo coberta de gelo, ou quase tudo coberta de gelo, que não tem organismos vivos lá fora dos pinguins, mas tem, obviamente, uma riqueza muito grande de algas, de micro-plantas, de micro-organismos, né? Plankton. E essa talvez seja uma das palavras mais importantes, né? Quando a gente pensa em tudo que está se falando aqui e os objetivos das pesquisas no continente. Biodiversidade, né? É, exatamente. A gente sabe muito pouca coisa, na verdade, sobre biodiversidade. Primeiro porque tem uma grande diversidade nesses organismos e, por outro lado, a gente também tem pouca capacidade de cultivo de muitos organismos. Tem, pelo menos, 100 ou mil vezes mais organismos vivos numa amostra de água ou de solo do que a gente consegue cultivar no laboratório. Então, com metodologias genômicas, a gente consegue descobrir, analisar isso e é como se fosse uma janela desconhecida que a gente, de repente, consegue olhar um pouquinho e ver como que a vida se espalha, adapta e interage, né? Porque são ecossistemas bastante diversos que tem lá, né? Tanto no gelo, quanto nas rochas, no solo e na própria água e nos animais marinhos, por exemplo, e as aves, né? E não é um continente isolado, embora está bastante longe, mas tem muitos animais que transitam por lá. Então, a gente percebe que há muito ainda o que aprender e há muito ainda o que cuidar, preservar também para que esse conhecimento todo não se perca. Mas sobre isso no próximo bloco, no Sai Daí, a gente volta já. Acesse o site. O Unidiversidade está de volta no Museu e Centro Cultural Casa da Moeda do Brasil falando sobre a Antártica, que também é um lugar privilegiado quando a gente pensa em observar as mudanças climáticas do planeta. Sim, a gente, quando está fazendo pesquisa na Antártica com uma certa frequência, de um ano para o outro, a gente consegue observar as variações climáticas. No nosso caso, que a gente sempre volta no mesmo ponto, a gente observa, por exemplo, a retração das calotas de gelo, a gente observa em alguns anos alguns efeitos climáticos que provocam o maior congelamento dos oceanos. Então, essa variação a gente observa em loco. E o que a gente observar lá, a gente pode planejar para o resto do planeta, porque a informação ali é a mais pura que existe, porque tem uma interferência mínima, uma influência mínima humana, e também ali onde se formam muitas das massas e fenômenos climáticos que vão ser depois distribuídos ao longo do planeta inteiro. E na sua estadia de 50 dias lá, o que você pode nos contar que nos ajuda a entender essa riqueza desse continente? Em termos de riqueza de paisagem, de animais e organismos vivos? Pode ser. Bem, a gente fica numa região que fica ali perto do Mar de Védel. Normalmente, ela é um pouco inóspita. Normalmente, quando a gente chegou, não estava no período que as aves estavam chegando, fazendo a migração. Estava justamente nessa transição. Então, a partir do ano novo, é que a gente começou a ver as aves chegando e é meio que claro assim, quando os animais começam a vir. Porque parece que é alguma coisa... O clima, quando ele muda, quando ele se torna mais favorável, os animais realmente começam a vir e tem toda essa diversidade de fauna. Então, normalmente, a gente vê... O que mais vê são realmente as aves. As aves, elas têm uma coisa bem específica com o clima. Vimos também algumas focas que estavam por lá, mas eram bem poucas. Aquela região era um pouco inóspita, sim. E temos diversidade. O continente é muito diverso nesse sentido. Vários organismos, inclusive, muitos estão no mar. Então, infelizmente, não podemos ter muito acesso ao mar. Mas todos os âmbitos terrestres que estavam ali, a gente conseguiu ter uma certa observação e ver essa periodicidade, que é muito clara nesse continente. Ele falou do mar. Ali a gente tem uma peça exposta, né? O que é aquela peça? É o crânio de uma baleia minkianã, que é uma peça que hoje foi doada para o Museu Nacional após o incêndio de setembro. Então, é uma peça nova da nossa coleção, né? Que está aqui sendo exposta, que representa um pouco dessa fauna da marinha do entorno da Antártica. Essa é a primeira exposição depois do incêndio? Essa é a primeira exposição depois do incêndio. Para a gente é muito importante e muito significativo que seja uma exposição que fala justamente sobre as pesquisas científicas que o Museu Nacional realiza, para dar também um retorno para o público, né? Sobre o que é o nosso trabalho, o que os pesquisadores do Museu Nacional produzem e qual o efeito disso na vida das pessoas. Eu acho que aqui na exposição eles conseguem ter um pouco da noção disso. Falando, por exemplo, especificamente, ali está a peça que a gente mostrou, né? Que é o crânio da baleia minkianã. Luciana, falando especificamente do seu trabalho, você é especialista em fungos. Isso, agentes de micoses. Muita gente não sabe, né? Mas os fungos, eles são capazes de causar doenças, doenças bem graves. Então, a gente vai poder comparar, né? Os fungos que vivem nessa região, que eu acho que é toda inóspita. O Arthur falou que ela é um pouco inóspita. E na minha cabeça... Quem não foi lá ainda, né? De quem não foi, é totalmente inóspita. E para ver se eles têm os mesmos tipos de fatores de virulência que a gente conhece. No nosso grupo, por exemplo, tem pessoas na área de virologia, bacteriologia, micologia, parasitologia, elmitologia, que vão tentando detectar a diversidade nesse aspecto e ver como eles se relacionam, de fato, com patógenos. Porque tem muitos micro-organismos que não são patogênicos. E também são interessantes para a gente fazer prospecção de novas vias bioquímicas, novas moléculas que poderiam ser aproveitados como novos medicamentos. Então, tem toda uma área de bioprospecção biotecnológica que é de grande importância para o Brasil. Porque eu acho que praticamente todos os grupos que trabalham com material biológico têm um olhar sobre isso. E também sobre a detecção, como a gente já falou, de mudanças climáticas. Porque tem vários parâmetros ali, tanto na temperatura e movimento da água. tem grupos de oceanografia participando, de meteorologia, de grupos que detectam coisas sísmicas, por exemplo. Então, não são só áreas de paleontologia ou de biologia que participam, mas o ProAntar é um programa bem abrangente. E também com a marinha que participa muito ativamente. Então, é uma grande comunidade. Hoje existe um tratado antártico que é gerido, gerenciado por 32 países. O Brasil tem cadeira no Tratado Antártico. Então, o Brasil toma decisões sobre a Antártica. E para fazer parte desse Tratado Antártico, o país tem que desenvolver pesquisa científica sem fins lucrativos na Antártica. Então, existem algumas restrições ao tipo de pesquisa que pode ser desenvolvida na Antártica, principalmente de recursos energéticos. Isso não pode haver exploração desse tipo. Então, a pesquisa tem que ser sem fins lucrativos. E o Brasil, levando suas equipes através do Programa Antártico Brasileiro, garante assento no Tratado Antártico. E esse grupo de países é que autoriza o tipo de trabalho e a quantidade de pessoas que vai estar na Antártica e fazendo o quê. A gente já viu aqui que, a partir da paleontologia, a gente pode estimar até milhões de anos atrás como que era o continente. O que a gente pode dizer, por exemplo, ali na sala ao lado tem um plesiosauro. O que a gente pode dizer que realmente ele passou por lá? Então, os fragmentos ósseos têm características bem específicas desse organismo. Então, há especialistas em lagartos e lepidossauros, que são esses tipos de lagartos, de répteis, que eles podem diagnosticar, através dessas características ósseas, que organismos é. Há outras maneiras também, que é parte do que a Juliana trabalha, e parte do que eu trabalho também, que é cortar esses ossos e ver como esses organismos atuavam em termos de fisiologia e de desenvolvimento ósseo. Então, a partir dos ossos, a gente pode entender um pouco como era a fisiologia desses organismos e quais organismos eram. Então, eles são o testemunho desses organismos naquela região. E chega ao fim mais um Unidiversidade, um programa do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Se você quiser entrar em contato conosco, nosso endereço eletrônico é canalsaude.fiocruz.br. E eu quero agradecer a Luciana, Arthur, Wyn, Thaís e Juliana por mais um Unidiversidade que vocês fizeram. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri